Oi gente, o Esmais Eterno chegou e com ele eu vou falar sobre os livros que eu recebi no mês de julho. Vou começar falando sobre três obras que eu recebi da editora Arqueiro e a primeira foi A Tornê do Coração Partido. Eu já fiz a leitura e eu adorei demais esse livro. Aqui a gente vai conhecer a Riley, que é uma personagem que ela escreve músicas quando seu coração está partido, que é na maioria das vezes. Todo terno de relação ela escreve uma música e faz o maior sucesso. E aí agora que ela terminou com seu ex-marido, ele está afirmando que a música Até Você é dele, só que não. Riley escreveu essa música pensando no cara do qual ela se apaixonou na época da faculdade, que foi o Max. E aí ela vai atrás do Max para tentar fazer com que ele aceite que ela fale sobre ele e que essa música é para ele e não para seu ex-marido. Só que Riley e Max não se veem há 10 anos. Algo aconteceu na vida deles que eles tiveram que seguir por caminhos diferentes. E agora esse reencontro vai fazer com que as coisas mudem ali nessa jornada e muitas coisas comecem a acontecer. E eu já tinha lido outro livro desses autores, que foi O Rascunho do Amor. Tinha gostado, mas eu não tinha amado. E enquanto a Tornê do Coração Partido eu fiquei completamente apaixonada por essa trama. Eu amei o desenvolvimento. Os autores até falam sobre a inspiração que foi a Taylor Swift. E apesar dessa inspiração, deles terem se inspirado nela para todo o contexto do livro, ainda assim eu achei sensacional a forma como tudo desenrolou. Ainda mais que o livro é intercalado no ponto de vista de ambos os personagens, então a gente consegue entender perfeitamente bem todo o desenrolar, os seus sentimentos, o que realmente aconteceu 10 anos atrás para que eles não conversassem mais, para que eles não tivessem mais essa conexão, sabe? Esse reencontro nessa turnê para lançamento do seu novo álbum, tudo vai acontecer. É um livro assim que eu adorei e recomendo demais. Um outro livro que eu recebi da editora Arqueiro foi o livro Os Sonhadores. E nessa história é uma jornada que acontece em 2004, que a série de TV Os Sonhadores tinha tudo. Um elenco de jovens aparentemente inocentes, cantando com toda a emoção, índices de audiências astronômicos e uma química invejável entre os protagonistas e inflamava fóruns de fanfic pela internet. Até que durante a transmissão ao vivo do episódio final da segunda temporada, tudo ruiu. Após o desastre que levou ao cancelamento da atração, os quatro protagonistas seguiram caminhos muito diferentes. Kate se tornou advogada, Liana virou o estereótipo da esposa entediada de atleta, boa, o garoto de ouro foi o único que saiu ileso e pronto para estourar em Hollywood. Apesar de tudo, Summer se transformou no maior exemplo dos danos causados pela fama na adolescência. Agora, 13 anos depois, os fãs imploram por um reencontro, o final que nunca tiveram. E os quatro têm motivações muito pessoais para voltar, a busca por perdão ou por vingança ou por uma segunda chance com o primeiro amor. Eu ainda não li esse livro, mas só pela capa, assim, eu já achei lindíssima. E acaba me remetendo um pouco a Daisy Jones nessa época, assim, mais, né, aflorada e tudo mais. E é 2004, então os acontecimentos seriam de 20 anos atrás, me deixou bem intrigada. Então, tô bem curiosa pra conhecer. E o terceiro livro que eu recebi da editora Arqueiro foi o livro Não é Amor, da Ali Haswell. Já li os outros livros da autora, exceto Noiva, que não é um livro que me chama muita atenção. E esse aqui, aparentemente, vai ser o livro mais hot da autora, pelo que eu vi aí comentários na internet. Nessa história, a gente conhece a vida da Rui, que não é perfeita, mas ela tem alguns poucos amigos leais e uma carreira de sucesso como engenheira de biotecnologia na Klein, uma das mais promissores startups no campo da ciência dos alimentos. Ela lutou muito para construir esse mundinho seguro e agradável, que ameaça desmoronar quando um homem terrivelmente atraente lidera uma aquisição hostil da Klein. Eli, sócio da Harkness, tem os próprios motivos para querer tomar a empresa em que Rui trabalha. Acostumado a conseguir o que quer, ele se vê diante de uma angustiante exceção. Rui, a mulher em que não consegue parar de pensar, a mulher que não pode ter. Divididos entre a lealdade e uma atração inegável, Rui e Eli tem um caso secreto, casual e com prazo de validade. O dia em que uma das duas empresas venceram o embate. Mas o coração faz negócios arriscados e joga para ganhar. Apesar de eu gostar muito da escrita da Alia, sei que ela tem uma receita de bolo em suas obras, porque são obras que a gente já sabe que vai acontecer, mas ainda assim a gente gosta, a gente se envolve. E eu estou bem curiosa para conhecer essa, apesar de saber que vai ter uma cena mais hot. Vou falar agora de um livro que eu recebi da Globo Livros, que foi um livro que eu li recentemente também, e eu amei, favoritei esse livro, que é a obra em a melhor parte. Essa é uma história que vai muito além da capa, e eu não estou dizendo simplesmente por apresentar cenas hot, porque sim, tem cenas hot, é um livro para mais de 18, mas essas cenas hot aparecem em 3, 4 capítulos aproximadamente, porque toda a trama gira em torno de outras questões. Tudo começa com a Win, quando ela vai a uma festa de Halloween, e conhece o Boo. Ambos têm uma deficiência, e eles sabem muito bem disso, eles sabem das suas limitações, só que eles tiram um sarro disso, que eu achei maravilhoso essa interação entre eles, e eles acabam se envolvendo. E aí, algumas semanas depois, a Win acaba descobrindo que ela está grávida. Então sim, o plot desse livro é um plot de gravidez, o que eu sei que muita gente não gosta, mas é uma história que vale a pena, porque vai além disso. E quando a Win decide contar para a Boo sobre a gravidez, ela não espera que ele participe, ela não espera simplesmente nada, ela quer simplesmente gerar essa vida, e se ele quiser participar bem, se não quiser bem também. Só que as coisas seguem de uma maneira diferente do que ela esperava, porque Boo fica realmente emocionado e gosta dessa ideia, e a história vai girando em torno disso. E eu amei como todo esse livro foi desenrolando. É um livro extremamente fofo, envolvente, cativante, os personagens são queridíssimos, dá vontade de colocar ele num plotinho. É uma história que vai muito além desse plot, é uma história que vai muito além do hot também, uma obra que a gente vê uma jornada de personagens que vão precisar se conhecer agora, que vão precisar se reencontrar nessa nova fase de suas vidas, vão precisar se readaptar com tudo. E o que acontece na vida deles era algo que realmente eles precisavam, porque o que o Win passou no passado, e o que Boo também teve em seu passado, são coisas assim que realmente machucaram eles, que transformaram eles, e quando eles se conheceram, eles perceberam que tinha uma conexão incrível, e que muita coisa poderia mudar nessa jornada. Então assim, achei sensacional esse livro e se tornou um dos meus favoritos. Agora eu vou falar sobre seis livros que eu recebi em um evento. No mês de julho rolou um evento da Bienal do Livro, com alguns influenciadores, e a gente recebeu uma mala com diversos livros, mas também com um microfone para gravação de conteúdo, um tripézinho, canetas e muitos outros itens. Dentro dessa mala tinham alguns livros que me chamaram muita atenção, então eu separei essas seis obras que eu já li uma delas, e as outras eu estou com muita vontade de conhecer. E eu vou começar falando do Nacional, Enquanto o Universo não desmoronar, que foi um livro que me chamou muita atenção. Daqui a gente conhece a Alice, que é a única sobrevivente do acidente de carro que matou seu irmão Tiago e sua melhor amiga Isabelle. Quando sai do hospital, o que a espera é uma cidade cheia de olhares e sussurros curiosos, o quarto vazio de Tiago, onde sua mãe não entra, escolhem que ela não é a única que sente o vácuo deixado por Isabelle. Rodrigo também não sabe como lidar com a ausência deixada pela morte da namorada. Sem Isabelle, o céu parece estar caindo diariamente, embora o mundo nunca termine de acabar. Mas ninguém parece entender isso, além da garota de cabelo colorido que nunca gostou dele, mas que agora é a única que compartilha esse vazio. Em festas secretas regadas ao suco de abacaxi com vodka, em velhos balanços na pracinha, nos corredores da escola, em ruas desesperadoramente familiares e para sempre transformadas, Rodrigo e Alice se encontram, se unem e se afastam, tentando compreender tudo o que perderam, e talvez, apenas talvez, enquanto o universo não desmoronar, tudo que ainda há para encontrar, inclusive, um no outro. Fiquei realmente intrigada com essa trama, parece uma obra que vai emocionar bastante, e é um livro também fininho, que dá para ler super rápido. Pretendo fazer a leitura em breve, porque me chamou muita atenção. Um outro livro, também é um nacional, que é o livro Se Não Fosse Por Você, é que a gente conhece a Melissa, que se tem uma coisa sobre ela, é que ela sabe muito bem o que ela quer. Mesmo dando tudo de sim, em um renomeado escritório de advocacia, ela vem se preparando incansavelmente para realizar seu verdadeiro sonho, ser delegada de polícia. Em qualquer minuto livre do seu dia, Mel está se jogando de cabeça nos livros, treinando pesado para o teste físico, ou se atualizando com as dicas do Sr. Concurseiro. É um autor misterioso no seu blog preferido. Com sua prova chegando, muito antes do esperado, Mel terá de encontrar outros meios de se preparar, especialmente se quiser um pouco de paz. Na tentativa de escapar de sua colega de apartamento, para conseguir se concentrar, os jovens se matriculam em uma sala de estudos. É lá que seu caminho cruza com o de Leonardo, um inteligente professor capaz de tirar o foco até do mais aplicado dos estudantes. O que começa com um desentendimento por causa de uma limonada roubada, acaba se tornando uma parceria inocitada. Quando os dois precisam fingir que são um casal por uma noite, ou talvez um pouco mais que isso, por causa de um ex-namorado muito inconveniente. Entre ditais inscrições, ansiedade e muito estudo, o que você terá que lidar também com seus sentimentos cada vez mais confusos. E, sobretudo, precisará enfrentar seus próprios medos e limitações para encontrar força dentro de si mesma e conquistar o que sempre sonhou. Fiquei muito intrigada em conhecer essa obra, principalmente porque parece um livro super leve, divertido, envolvente. E pretendo também dar uma chance em breve. O outro livro que veio foi o livro Este Verão Vai Ser Diferente. É um livro que é uma prova antecipada, então ainda não está completamente finalizada. Mas eu já fiz a leitura e eu gostei desse livro. Essa é uma obra onde a gente vai conhecer a Lucy, que foi encontrar sua amiga, a Bridget, na ilha do Príncipe Eduardo, que era onde ela sempre se encontrava em todo o verão. Antes da sua melhor amiga chegar, ela acabou se envolvendo com o cara. E aí, ela acabou descobrindo que esse cara era o irmão da sua melhor amiga. Só que, dentro da regra das amizades, elas têm três regras. E uma dessas regras é que Lucy não se apaixone pelo seu irmão. Agora que eles já se envolveram, no verão, eles acabam se encontrando em um sentimento conflitante, surge ali, e ela não sabe como lidar com isso. Ela nunca contou para sua melhor amiga sobre essa relação que teve com ele. Não tem coragem de contar. Mas também, como ela vai lidar com tudo isso agora? E também temos as questões de que Bridget está escondendo alguma coisa, ela tem vivenciado alguma coisa que ela não quer comentar sobre. E a gente vai entendendo tudo isso, já que o livro é intercalado entre o passado e o presente, tudo na visão da Lucy. Então, a gente vai acompanhando toda essa jornada, como tudo foi acontecendo, quais são os segredos, como Lucy pretende lidar com algumas situações, quais são os seus sonhos para o futuro e tudo mais. E eu gostei do livro, eu achei que o livro foi super envolvente. O plot do livro, por questões do que Bridget estava passando e não queria contar, foi algo que não me chamou muita atenção, porque eu esperava que fosse um acontecimento um pouco diferente, eu já imaginava mais ou menos o que seria que aconteceria na obra. Mas, ainda assim, eu gostei de como tudo aconteceu, de como Lucy foi desenvolvida, de todos os sentimentos conflitantes que ela teve que lidar ao longo de sua vida. Sim, é um livro que eu gostei. Já li uma outra obra da autora, que foi Depois daquele Verão, e eu gostei da leitura. E essa aqui eu gostei, eu achei que foi bem envolvente, é aquele livro clichê que a gente já imagina que vai acontecer, mas vale a leitura. E quem ficou com vontade de conhecer essa obra, ela será publicada na Bienal do livro. Um outro livro é um livro de fantasia, que eu não conhecia, mas a premissa dele me chamou muita atenção, que é a obra A Filha dos Ossos. E é uma edição, assim, lindíssima, gente, achei muito bonita mesmo. E nessa história, há décadas, o Império Fênix é comandado pelas mãos de ferro do Imperador Shen. Ele é o maior dominador da magia do Fragmento de Ossos, e fez uso dela para criar construtos animalescos que mantêm a ordem de uma ponta à outra do Império. Durante muito tempo, o povo ali foi grato por acreditar que ele os protegera dos temíveis alangas. O medo é a melhor arma para manter um tirano no poder. Mas, agora, seu reinado tem demonstrado algumas falhas. Seus métodos têm sido questionados, e uma insurreição tem tomado as ilhas imperiais, ameaçando sua dinastia. O Imperador precisa escolher um sucessor. Sua filha, Lin, era herdeira provável ao trono, mas não tem saído muito bem em alguns testes impostos pelo pai. Então, Baião, filho da criação de Shen, passa a ser uma ameaça à coroação de Lin. Renegada e cansada de ficar trancafiada no palácio em meio aos segredos obscuros de sua família, Lin decide provar seu valor e dominar a arte proibida da magia do Fragmento de Ossos. Mas, para isso, precisa escapulir as escondidas para o mundo lá fora, onde a realidade irá chocá-la. Conhecendo os flagelos de seu povo e tendo um grande poder em suas mãos, quando a revolução bater as portas do palácio, Lin terá que decidir até onde está disposta a ir para reivindicar seu lugar no trono e salvar seu povo do Imperador. Como eu falei, eu não conheci esse livro, mas a premissa dele me chamou muito a atenção. Parece uma obra que vai conquistar bastante, que vamos ter uma mocinha super empoderada, pronta para lidar com todas as situações. Esse é o primeiro livro de uma trilogia ou série, não sei bem dizer, mas me chamou muito a atenção. Um outro livro que recebi nessa mala foi o livro Madame Bovary, que é um clássico. E, gente, olha essa edição, belíssima. E não tem a premissa dele aqui, mas nessa história a gente conhece a Emma, que é uma moça sonhadora, cheia de ilusões e desejos íntimos. Ao se casar com o Charles, ela considerava ele um homem forte e promissor, só que ela acabou percebendo que errou. Ele, na verdade, é um homem acomodado e fraco, bem diferente do que Emma idealizava para sua vida. E profundamente descontente, ela assume o fardo de se tornar a Madame Bovary, que já começa em meio a desilusões. A Madame Bovary sempre foi uma fiel apreciadora de romances românticos, e ela sonhava com amores avassaladores, muito distantes do que seu marido poderia lhe proporcionar. E, dessa forma, ela caiu nos encantos de diferentes rapazes de sua cidade, acreditando que o amor estava próximo. Só que, após inúmeras enganações e despedidas, ela não era mais a mesma. Então, Emma, por fim, se sentia insatisfeita com seu marido, com sua família e, acima de tudo, com sua própria existência. Eu não tenho o hábito de ler livros clássicos, mas esse aqui me chamou muita atenção, além dessa capa belíssima e muito intrigada em conhecer. Um outro livro que foge um pouquinho da minha zona de conforto, mas que me chamou muita atenção, foi o livro O Diário da Empregada. Nessa história, a gente conhece a Kit, que é uma empregada com um vício invisibilotar. Ela se considera a garota invisível, compulsivamente intrometida na vida discreta de seus clientes abastados. Era um passatempo inofensivo, até que Kit vê algo que não devia na casa de seus mais recentes empregadores, um segredo tão sombrio que poderia arruinar o casal rico que espera seu primeiro filho. Isso transforma a Kit em uma ameaça para o casal, e transforma o casal capaz de matar para proteger seu segredo em uma ameaça para a Kit. Quando a detetive Mallory é convocada para uma cena do crime na mansão Abena do Lago, conhecida como a Casa de Vidro, ela se depara com as evidências de um ataque tão brutal que é um pouco provável que a vítima tenha sobrevivido. Mas não há corpo, os proprietários sumiram e o empregado está desaparecido. A única testemunha é uma vizinha idosa que acordou no meio da noite ao som de gritos. Ela também foi a última pessoa a ver Kit com vida. À medida que a detetive desvém dos segredos que lançou todos os envolvidos em uma tortuosa e inescapável rota de colisão, ela percebe que nada é como parece e que ninguém consegue fugir do passado. Como eu falei, esse livro estoura a minha bolha de romance, mas ainda assim eu gosto de me aventurar de vez em quando em livros de suspense, mistério. Esse aqui me chamou muita atenção. E por fim, o último livro que eu comprei, na verdade foi um e-book, que estava por R$4,66, que é a obra Um Encontro Não Tão Inocente, onde a gente conhece a B, que também é conhecida como Bianca. Ela é muito bem sucedida na sua vida de atriz de filmes adultos. E com fãs fiéis e um produtor que realmente a respeito, que é algo muito raro nessa indústria, o que mais ela poderia esperar? Certamente não era um convite desse mesmo produtor para que ela estrelasse o mais novo romance de Natal. A oferta fica ainda mais atraente quando B descobre que seu par romântico será ninguém menos que Nolan, um ex-membro de uma boyband do qual ele era o seu preferido. E a única questão é que, para realizar esse sonho, ela vai precisar manter o seu outro trabalho em segredo. A Nolan precisa desesperadamente repaginar a sua carreira para sustentar a mãe e a irmã. E prometeu a sua gente que ele será completamente puro com uma neve cinematográfica. Isso até descobrir que a co-protagonista é ninguém menos que Bianca, cujo canal tem Nolan como seu fiel assinante. Em meio a esse roteiro ainda não finalizado, uma equipe de produção acostumada a fazer filmes com menos roupas e uma cidade que tem o Natal como 365 dias ao ano, B e Nolan vão precisar lutar contra a atração que vai surgindo ali entre eles, tudo pelo bem maior e principalmente pela classificação indicativa do filme. É um livro que eu sei que vai conter algumas cenas mais hot, mas ainda assim eu fiquei muito intrigada em conhecer, parece uma obra que vai me divertir bastante e com certeza será uma das minhas leituras de dezembro. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer todas essas obras que chegaram por aqui. Algumas eu já li e gostei bastante, outras estou com muita vontade de conhecer e espero gostar tanto quanto. Se você já leu alguma dessas obras, deixe aqui nos comentários. Se ainda não, o link de cada uma delas está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!